Olá galera do canal tudo bem com vocês hoje eu vou fazer mais um vídeo passo a passo de como você guardar as suas ergos onde né então se você ainda não tem suas ergos aqui em cima vou deixar esse cardzinho aqui ó para você assistir esse vídeo e aprender como compra e depois que você comprar agora você vai seguir aqui minhas dicas para como guardar suas ergos com então vamos lá pessoal como que você vai mandar já comprou já tem aqui comprada agora eu quero guardar a minha carteira beleza você vem aqui ó a sentir em spot accounts ó pessoal eu tenho 14 dólares e 77 centavos se eu não me engano ela até cinco dólares você consegue comprar ergo então tá pessoal tá aqui minha ergo como que eu mando para minha carteira na ioroi você vai vir aqui ó withdraw vai precisar do endereço da sua carteira lá na ioroi como que faz isso você já vai ter sua ioroi instalada se você não tem instale tá aqui o cardzinho mostrando como você vai comprar sua carteira aqui ó clico aqui vou entrar aqui na minha ioroi tá aqui ó ioroi você pode pessoal ioroi ioroi só aceita guardar ergo e cardano tá somente você quer você quer guardar ergo e a da ioroi você vai precisar pegar o endereço da carteira ergo então clica aqui em ergo vai clicar aqui em receber vai copiar este endereço se não tem endereço você clica em gerar para ela gerar um endereço aqui ó vai lá na coinex cola o endereço aqui quanto você quer transferir para a sua carteira na ioroi eu quero transferir tudo pessoal link dessa corretora na descrição faça seu cadastro aqui tá você tá comprando fazer aqui tá aqui belezinha tudo clique em alto tudo e aí eu clico aqui em submite aqui ele vai me pedir o código que eu vou mandar para o meu celular aí eu venho aqui digito o código vocês podem ver porque isso aqui muda toda hora não tem problema pronto aqui agora ele tá pedindo para mim no meu e-mail para fazer essa confirmação vou lá no meu e-mail vou entrar no meu e-mail que vai ter lá um link para eu tá fazendo essa autorização de saque se você fez o saque aqui mas você não autorizar não adianta que não vai para sua carteira tá então você tem que fazer o saque vem no seu e-mail e aí você vem aqui confirma e confirma bonitinho confirma se não confirmar não vai é concluir o saque e clica aqui em autorizar e pronto agora é só aguardar cair na sua carteira pessoal eu não vou eu vou esperar cair porque tem muita gente aí dizendo que já tá que faz o saque não tá caindo tem mais de não sei quantas horas eu não sei o que que o pessoal tá fazendo de errado aí porque eu nunca tive problema sempre cai certinho se você vem aqui no seu e-mail confirmar agora vou na minha hora e horói bonitinho tá bom ó 85 ó não caiu nada ainda vou clicar aqui em atualizar opa 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 pera aí tava em 85 já caiu aqui tá pessoal já caiu aqui ó tá aqui ó tá aqui aqui está tudo baixo caiu aqui ó 1.15 vamos ver quanto que meus registro de saques e vamos ver qual foi quanto foi se foi isso foi essa mesmo 1.15 aqui pessoal 47 final tá tá aqui então pronto caiu tá aqui aqui ó o total das minhas ergos caiu bonitinho então vou finalizar o vídeo porque já ficou muito comprido eu espero ter ajudado você e se ainda resta dúvida manda aí na nos comentários que a gente vai bater um papo valeu pessoal tchau tchau e até mais fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.